O que rola é que Dória, além de estar com a calça apertada, bem enfiadazinha no carretel, ele tá ali todo preparadozinho pra acessar o judiciário e solicitar que o Supremo Tribunal Federal, na figura de alguns dos ministros, dê uma sentada de caneta e diga que sim, as Forças Armadas devem intervir, ficar subordinadas ou pelo menos ali delegadamente aos governadores. Pra quê? Pra poder garantir a não aglomeração e o fechamento do comércio. Mas Mauro, de onde foi que saiu? Bem, de onde saiu, meus amigos, é baixo e dor. Agora você vai ver que o entrevista de Alexandre Moraes, junto com o Vila, ele já deu ali uma... deixou bem claro que isso aí é possível. Me acompanha aqui. As Forças Armadas, no caso de lei e ordem, defesa da lei e ordem, elas podem ser acionadas, como a própria Constituição diz, por qualquer dos poderes. Mas elas não podem atuar de ofício. É, meus amigos, e por conta destas coisas, é que o João Dória acha que ele pode e vai fazer o negócio acontecer do jeito que ele quer. Meus amigos, e o presidente, na última live do ano, foi dar uma resposta logo bem atravessada, pra ele poder se tocar, pra ele poder entender quem é que manda no país. Na verdade, a resposta aqui, pelo menos no meu entendimento, não foi nem pra Alexandre. Foi mesmo, foi por calça apertada. Se ligue no movimento, me acompanha aqui. Um trem qualquer na praia, não tá vendendo isso. Esse cara tem família. O governo de São Paulo, tu é um irresponsável. Até porque tu perdeu toda a sua credibilidade, quando, por decreto, fechou São Paulo e foi passear em Miami. Tu não sabe o que era o povo. Quando começou essa onda toda de março, eu fui pra Ceilândia, fui pra Cagatinha, tá no meio do povo. A empresa desceu o cacete em mim. Mas eu, como chefe do executivo, prezado João Dória, prezadinho João Dória, tem que estar no meio do povo. Se bem que eu não te recomendo, não, porque tu vai se dar mal. Tu vai se dar mal. Tu não sabe o que é povo. Tu não sabe o que é sentir o cheiro do povo. Nunca entrou na casa num pobre. Eu sempre fiz a minha vida toda. Como deputado, como capitão do exército, tenente. E não é só pro governador, não. Ministro Supremo, ministro da STJ, deputados federais, senadores. Alguns fazem. Mas todos vocês têm que ver como é que tá o povo. Não basta ficar escondido no teu local de trabalho, máscara, cumprimentando com cotoveirinho todo mundo. Pelo amor de Deus, o povo não pode viver em casa. Não tem como ficar em casa. Agora, o caos pode se fazer presente. Com a equipe econômica, especial, né? Mais alguns ministros, nós conseguimos evitar o caos. Mas se essa política fechar, atingindo no coração a economia, podemos trazer o caos pra cá. Daí vai querer alguém aí, não sei que instância, né? Dá uma liminar pra botar as forças a mão na rua. Vai ter que passar por mim. Não vai ser caletada de ninguém, não. O Brasil tá sendo cozido por caos, porque tem muita gente batendo a cabeça, que não conhece o povo. Eita, que o recado já tá, é dado. Tá, tá, não? Ei, mas tô dizendo mesmo. Pois é, meus amigos. Então, você veja. Bolsonaro já tá tomando essa atitude, já tá falando essas coisas, porque ele já sabe, meus amigos. Isso aí já é macaco velho. Isso aí já conhece. É.